Já estão no presídio de Linhares os quatro acusados de serem os donos desta droga apreendida ontem em Soretama, na BR-101, e que iria abastecer o município de Linhares, mais precisamente, bocas de fumo do bairro Interlagos. A polícia agora quer tornar o inquérito robusto contra os quatro que foram presos e levados para o presídio aqui da cidade. Ontem, o dia foi de muitas movimentações por causa deste caso na 16ª Delegacia Regional. Os investigadores querem saber se outros envolvidos não estão à solta por aí. Leonardo Oliveira Perovani, de 33 anos, e João Felipe Pacheco da Silva, de 19 anos, dirigiam o gol usado no transporte de mais de 25 quilos de maconha, 190 gramas de crack e uma quantia em dinheiro. Em depoimento na Delegacia, todos os detalhes foram explicados sobre o entorpecente, que vinha de São Mateus. A polícia quer saber agora se existiam outros integrantes desta quadrilha. Os irmãos Alain Spine Correia de Barros, de 23 anos, e Aline Spine Correia de Barros, de 22, foram presos em casa no bairro Interlagos, onde aguardavam o descarregamento de todo o material ilícito. Para praticar crimes, eles estavam armados. Um revólver e munições, agora estão à disposição da Polícia Civil. A maconha estava escondida no capô do veículo apreendido. Os depoimentos confirmaram o que disse ontem a polícia. A vida pregressa deles era praticada em família. Deve pesar ainda contra os irmãos Alain e Aline, o fato de terem sido presos na última sexta-feira com uma pequena quantidade de droga. Saudade, como é que vocês chegaram a essas pessoas? Nós recebemos uma denúncia anônima de que um carro estava saindo de Linhares para buscar uma droga. E essa droga voltaria novamente para o bairro Interlagos, através de denúncia anônima. No deslocamento de volta ao bairro Interlagos e Alinhares, nós abordamos o veículo no município de Soretama e tivemos uma outra denúncia de que um dos ocupantes do veículo moraria em uma casa no bairro Interlagos que estaria sendo usada como ponto de droga. Provavelmente essa droga seria cortada e distribuída para bocas do próprio bairro mesmo. Então nós fomos até a residência também e lá foi encontrado mais 4 kg de droga, balança de precisão, arma. Eram dois irmãos. Uma, a jovem que estava nessa residência, ela era esposa de um dos ocupantes do veículo. Então era uma quadrilha. Trabalhavam em família, né? Dois irmãos, um cunhado e a esposa de um deles também. As denúncias que entregaram os quatro tinham detalhes ricos, de acordo com a polícia. Pelo 190, a polícia foi avisada por um morador da chegada da droga. O setor de inteligência rapidamente foi acionado. Na triagem das informações, constatou que tudo era mesmo verdade. A polícia também vai fechar um inquérito sobre a morte de Joanita Silva Sampaio, de 45 anos, uma das vítimas de homicídio de Linhares, em 2014, crime registrado no bairro Nova Esperança. Para a polícia, quem o praticou foi Alain Spine, um dos presos na mesma operação desta quarta-feira. A vítima foi morta dentro de um estabelecimento comercial, depois de se envolver em uma discussão com Aline, irmã de Alain, no mês de agosto. Obrigado. Obrigado.